Olá! Olá você que está aí do outro lado do rádio, pelo bom e velho rádio convencional. Um olá também pra você que nos acompanha pelas nossas diversas plataformas digitais, né? Tem gente acompanhando a gente pelo app da Onda Oeste, pelo site, também aí através do nosso YouTube. Você já se inscreveu lá no nosso canal? Faz isso, gente! Gente, é muito conteúdo pra uma rádio só. Confere lá, depois você me fala. E gente também pela nossa fanpage no Facebook, né? É, manhã de sábado, hoje, último dia do mês de abril. A gente fechando mais um mês com as graças do nosso bom e querido Deus. Muito prazer, viu? Tô chegando até você através das ondas da rádio, que é bem melhor, Onda Oeste FM. A melhor onda do estado de Minas Gerais. E eu tô aqui nesse cantinho maravilhoso, estúdio panorâmico, ao vivo e em cores. Direto do coração da cidade de Carinho, nessa linda e abençoada manhã. Por aqui, 20 graus neste momento, solzinho tá ali, despontando, né? Tem mais um dia pra gente viver e saber viver. Esse é o segredo. E olha, mais um programa Mulheres. E não tinha como, né? Fechar aí o nosso mês de forma diferente. A nossa convidada, a convidada da Rádio Onda Oeste pra este programa é a Fabi Silva. Ela já está aqui, na minha frente, me olhando e eu acho que ela tem muita coisa boa pra contar pra nós. Eu quero primeiro dar as boas-vindas pra Fabi. Fabi, bom dia pra você. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Prazer recebê-la aqui em nosso estúdio, viu? Eu quero, sobretudo, agradecer a você por ter aceitado aí o nosso convite. e vir doar, né, o seu tempo. Pra quem não sabe, a Fabi, ela é consultora de imagem e coach de estilo. Ou seja, pra gente fechar o mês e abrir o novo mês aí, né, Fabi? Isso. Renovando guarda-roupa. Mais do que renovar um guarda-roupa, né? Você renova a própria mulher, né? A mulher que tá buscando uma nova versão. Você que tá com autoestima lá embaixo. A Fabi tá aqui pra conversar com a gente sobre isso, não é isso? Isso, exato. Beleza, Fabi. Olha, vamos lá. Programa Mulheres, este sábado, 30 de abril, tá no ar pra você. Acho que eu vou ter que só ajustar um pouquinho seu microfone, viu? Fabi, se você puder puxar mais próximo de você, eu vou até diminuir aqui os volumes, pra que você faça isso com tranquilidade. O programa ao vivo... Não, você pode ficar onde você tá. Só puxar esse gancho aí mais pra perto, pra todo mundo ouvir sua voz linda, maravilhosa. Pode puxar. Isso, mais próximo. Eu deveria ter me atentado a isso antes de começar, mas enfim, vamos fazer ao vivo, pra todo mundo saber que a gente quer levar o melhor pra essas mulheres. Convidada desta manhã, desse programa Mulheres, é a Fabi Silva, como eu disse, é consultora de imagem, coach de estilo. Vou falar agora seu nome, né? Fabiana Maria da Silva, sepiuiense, filha de Dulce Mar e de Roberto. O Roberto já nos deixou há algum tempo, né? Sim. Tá ao lado do Papai do Céu. Ela é irmã de Gilberto e Juvan, é casada com o Eric, tem 41 anos, não parece? Uma cara de menina, gente. Ela trabalha há 23 anos em farmácia. É isso, né? Isso, exatamente. Dois universos totalmente diferentes, né? Diferente, mas tudo interligado. Tudo interligado, com toda certeza, né? Você trabalha com pessoas o tempo todo, com imagem, né? Isso, com sentimentos. É isso aí. Olha só, gente, o que ela diz? Sentimentos. E a formação, gente, da Fabi Silva, que é o nome profissional dela, é na Escola de Moda Cacavalcante de Portugal, em Lisboa. Eu mesma não conheci, depois que você me contou que eu fui acessar a rede social pra conhecer. Gente, antes de eu começar aqui a minha série de questionamentos acerca da sua profissão, eu queria que você contasse pra nós de atendente de farmácia para coach, consultora de estilo. Você não deixou a farmácia, né? Você alia as duas profissões. E o que te levou, primeiramente, você se profissionalizou ou você buscou isso pra si? Pra si mesma? Em primeiro lugar, eu busquei pra mim, porque eu estava me sentindo sem vontade de viver, com a autoestima muito baixa, não tinha aquele propósito, e eu busquei pra mim, em primeiro lugar. E como eu tive uma transformação, assim, que eu não imaginava que eu teria, aí eu busquei, falei assim, tem que levar isso para outras mulheres que estão na mesma situação em que eu estava, pra elas resgatar a autoestima e o amor próprio, através do autoconhecimento. E isso foi há quanto tempo, Fabi? Esse estudo já está durando em torno de um ano. De um ano? Isso. Lá na Caca Volcante? Isso, na escola de moda. A duração do seu curso é de? É um ano. É um ano? Isso. Você está, inclusive, concluindo o TCC, se não me engano? Já estou terminando o TCC, já. Está se formando, né? Isso. Especializando. Mas você já está atendendo, inclusive? Já, já estou. Já tem clientes, já, que já passaram pela transformação, pela consultoria, e já estou atendendo mais duas, já. Ou seja, você já está tirando muitas Fabis Silvas, aí, que está lá com a autoestima lá embaixo, que está buscando a sua nova versão. Isso. E, assim, o que eu acho que muitas mulheres estão me ouvindo neste momento, e já estão se perguntando, porque quando a gente já se conhece há muitos anos, né? Mas como consultora de imagem, né? E como coach, você... Eu vi conhecer você há poucos meses, e eu me perguntei, gente, será que eu tenho que desembolsar quanto? Será que fica caro ter a Fabi dentro da minha casa? E é sobre isso que a gente vai conversar. Porque você, antes de abrir o guarda-roupa da mulherada, primeiro você passa, a gente passa por aquele processo de autoconhecimento, né? E você junto com a gente. Isso. De ladinho lá, pegando na mãozinha, caminhando juntas. Até o final do processo. Ah, é muito lindo esse seu trabalho, né? De transformação. Isso. Isso, é transformação. A mulher não é o que era ela atrás mais. Ela se transforma numa nova mulher. Mas não tem nada... Quando a gente fala transformação, eu mesma, né? Você já me disse em off que não. Mas quem está ouvindo não sabe. Você não vai pegar um monte de sacos pretos, colocar do lado do guarda-roupa da mulher, tirar tudo que ela tem, botar dentro daquele saco e falar, vamos lá pra boutique comprar. Não, pelo contrário. Eu presto muito pelo consumo consciente e usar, a versatilizar, o que você já tem dentro do seu guarda-roupa. E customizar também, né? A gente pode customizar as peças e transformar em uma nova peça. Versatilizar, usar aquela mesma peça de várias maneiras diferentes. Com propósitos diferentes também. Viu só, mulherada? Olha o programa de hoje promete. São oito horas mais nove minutos. Programa Mulheres deste sábado, 30 de abril está no ar. Com a consultora de imagem, coach de estilo, Fabi Silva. E é sobre isso que nós vamos falar com ela. E olha, a partir de agora, o WhatsApp da Rádio Andoeste liberado pra você falar com a gente, tá? A gente agradece muito a participação e a interação. Perguntas pra Fabi Silva, 37998661003. 37998661003. Se não der tempo de ela responder ao vivo, eu repasso as perguntas pra Fabi. A Fabi responde e eu encaminho pra todos vocês. Todos os programas a gente tem esse cuidado pra que todas as dúvidas sejam sanadas, sejam atendidas, né? Então vamos lá, Fabiana. Fabiana, coach de imagem, coach de imagem. Quem é você e de que maneira funciona o seu trabalho como coach de imagem na vida da mulher e do homem também, né? Isso. Bom, como eu já disse no comecinho, eu estava procurando a me conhecer. Eu não sabia quem eu era, qual era o meu propósito de vida, a minha finalidade, até que eu comecei a fazer a escola. E o que o meu trabalho faz por você? Ele faz a transformação. O resgate da sua autoestima, autoimagem, pra você resgatar a mulher que tá aí escondidinha dentro de você. Que às vezes você olha pra mulher e fala, nossa, aquela mulher é linda, olha, nossa, mas é porque ela é magra. Aí ela veste bem porque ela tem dinheiro. E não, pelo contrário. Você pode vestir bem com o corpo que você tem hoje e gastando muito pouco. você só precisa de conhecimento. E aqueles biotipos, a gente fala assim, ideais, né? E não existe isso, né? Não. O que existe é uma, talvez uma interferência de uma profissional como você, na vida desta mulher, fazendo com que ela se vista bem com o que ela tem, com o que ela possui, né? Isso, exato. Porque hoje em dia, eu observo muito, ó Fabi, vocês, né? Consultoras, vocês trouxeram isso pra nós de uma forma tão leve. Até pouco tempo atrás, a gente achava que era assim, aí o preto combina com o branco, né? Aí o amarelo, eu não posso jogar com o azul. E não tinha essa questão aí da gente tomar cuidado de que tal cor não combina. Hoje não. Hoje vocês trazem de uma forma tão leve, né? Você mesmo tá com uma peça vermelha e um tom bem mais neutro, né? Por cima e linda, né? E brincando com as cores e tão elegante, e eu vejo as cores sobrepostas e isso é perfeitamente possível, né? Hoje em dia, tá tudo tão mais tranquilo nessa parte, né? Isso. E você traz isso pra mulher, né? Isso. Ou seja, a gente conversou sobre isso e você falou agora e é perfeitamente possível você se tornar uma nova mulher, descobrir seu estilo com aquilo que você tem dentro do seu armário, sem investir muito dinheiro, dá pra brincar com as peças, né? Sim, dá sim. Você pode vestir bem o que você já tem dentro do seu guarda-roupa. Você não precisa adquirir novas peças. Você pode ser elegante, a imagem que você quiser pra transmitir, usando jeans colorido e usando o que você já tem lá dentro. Às vezes tá guardadinho lá escondido e você não usa porque não sabe combinar ou às vezes você não conhece o seu estilo, não usa por causa disso. O que você faz, na verdade? Quais são os processos, assim, na prática mesmo, né? Quais as atividades são desenvolvidas para um bom processo de coach de imagem, né? Você entra na casa dessa mulher a partir do momento que ela te contrata e quais atividades, assim, são realizadas a partir do momento que a mulher, ela te contrata, ela te contacta, né? Querendo buscar a sua melhor versão. Isso. A primeira etapa é a análise do biotipo e facial. A gente, eu não trabalho com peso e nem fita meta. São com as proporções. E o que isso significa? Que a gente vai valorizar o que você quer no seu corpo e disfarçar o que te incomoda. Fazendo com as roupas aquele tipo físico, ampulheta, que é o que o nosso corpo, o nosso cérebro busca, né? Aquele tipo de corpo. A gente fica buscando inconscientemente por aquela imagem. Então, a gente faz isso com as roupas. Porque tem aquela história de achar, assim, eu vejo uma peça em tal mulher e acho que aquela, pra eu vestir aquela peça, eu tenho que ter aquele corpo. E não tem nada disso, né, Fabi? Não, nada disso. Você pode vestir as roupas que você tem com o corpo que você tem hoje de maneira elegante, simples, da maneira que você quiser. E ser uma mulher segura de si. Confiante no que você tá vestindo. Você faz aquela questão, assim, de separar as peças? Por exemplo, você vai lá, abre o meu guarda-roupa, olha, Simoni, a partir de hoje, essas peças aqui, vou separar pra que você faça a sua atividade física. Essas são as peças que você vai usar para eventos e essas são as peças que você vai usar no seu dia a dia, até no seu local de trabalho. ou não? Ou você mescla e tá tudo bem eu trabalhar com uma roupa e ir no evento com a mesma roupa? Exatamente pra isso que eu sirvo. Pra versetilizar tudo. Não setorizar as roupas. Usar a mesma roupa que você trabalha, você pode mudar um acessório, um calçado, uma maquiagem, ir para uma festa, um churrasco, tudo. Aí você não precisa separar as suas roupas. Você tem que usar tudo que você já tem lá. Tudo, tudo, tudo. Ou seja, qualquer mulher com a Fabio Silva pode ser ainda mais elegante. Pode, com certeza. Se vestir ainda mais de maneira adequada. Porque tem essa questão de se vestir adequadamente. Não tem? Acaba que tem. A gente fala que imagem não é tudo, mas diz muito. Diz, é muito importante. É importante obedecer. Por exemplo, você vai realizar uma atividade física, até a própria atividade, ela pede, né? Uma roupa mais leve, confortável. Você vai em um evento social, você tem que estar vestida, digamos assim, de uma forma que você fique confortável, até porque todo mundo vai estar ali vestida para a ocasião. Isso. As pessoas te contratam para uma única ocasião? Fabi, estou precisando de você aqui para me ajudar. Estou indo no evento da rádio. Não sei que peça usar. Elas te contratam para isso? Sim, me contratam só para montar as de looks adequada ao dress code. Mesmo? Isso. Aí eu vi isso, ela dá cabeça aos pés. Ai, que maravilha! Então a gente aqui da rádio já pode te ligar caso nesse setembro. Pode, pode sim. Ah, que bacana. Muito bom, gente. Essa é a Fabiana Maria da Silva. Fabi Silva, construtora de imagem, coach de estilo. Está presente aqui no estúdio da Rádio Andoeste. Resgatando, né? Novas mulheres. Porque tem muita mulher ouvindo a gente que não sabe como se vestir bem porque acha que tem que desembolsar muito dinheiro e ela existe, essa profissional está aqui ainda terminando o seu curso, né? Você entrega o TCC quando? Agora em abril, maio. Maio, já agora, né? Já no comecinho. E ela está assim, investindo em si para depois fazer com que a gente invista na gente, né? Isso, exato. Que bacana. E eu estou aqui também para sanar suas dúvidas, viu, mulherada? Manda sua pergunta, seu questionamento 37998-66103. A Lidiane está aqui no WhatsApp. Graças a Deus. Nós temos uma amiga em comum, né, Fabi? Ô, Lid, um beijo para você, viu? Manda sua pergunta aí para nós. Ô, gente, como o programa é ao vivo, eu só vou... Não é chatice, não. Quem me conhece sabe que eu não sou chata nessa parte. É digitem as perguntas, viu? Porque por áudio fica um pouco complicado aqui para eu retirar o fone e concentrar no seu áudio. Então, manda sua pergunta, digita a pergunta para eu... Estou recebendo alguns áudios aqui, eu acho que eu não vou conseguir ouvir. Olha, são 8 horas e 17 minutos. Vamos para mais uma pergunta antes do próximo bloco de comerciais? Fabi, conta para mim, para todas que estão nos ouvindo e vendo, quais ferramentas para autoconhecimento são utilizadas no processo? Porque você, de certa forma, você nos ensina a nos autoconhecermos, mas, de certa forma, você está envolvida, inserida nisso, né? Sim. Que ferramentas você usa? A ferramenta que eu uso é a metodologia do coach. A gente trabalha com a engenharia reversa do cérebro. O que é isso? Eu dou clareza e direcionamento para você atingir o seu objetivo. Aí, vou te dar um direcionamento, fazer um método, uma estratégia do ponto A para que você chegue no ponto B. E, no caso da consultoria de imagem, você vai chegar na sua projeção de imagem, que você vai responder com clareza e muita consciência. Aí, você vai ver o que é importante para você ou o que você quer atingir com bastante consciência, para a gente poder trabalhar em cima disso. Entendi. Fabi, o que você faz com aquela mulher que se vira para você e diz, Fabi, eu não sei qual é o meu estilo, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que me cai bem, porque deve ter também essa mulher que ela, às vezes, ela sabe, mas conscientemente ela diz que não, né? E, às vezes, ela também fica se comparando, né? Aquela história do corpo. Isso. O que você faz com essa mulher que chega para você e ela não tem a menor ideia do que lhe cai bem, do que ela gosta de se vestir? Sim, provavelmente essa mulher não se conhece. Quando a gente não se conhece, não tem o autoconhecimento, a gente recua, recua para as coisas novas, porque a gente não consegue avançar, dar um passo para frente. E quando uma mulher fala, eu não tenho estilo, eu gosto de tudo, todas nós temos. Temos um estilo predominante e dois que a gente usa alguns elementos. Mas um predominante você tem, você só não se conhece. Por isso que a metodologia do coach é usada para o autoconhecimento, que vai lá por dentro e você se torna uma mulher confiante, segura e você, sabendo disso, que você é segura, sabe quem você é e o que você deseja, você transmite isso para as pessoas que estão ao seu redor inconscientemente. Entendi. Você fala sem falar. Primeiro nós vamos saber o que está se passando aqui por dentro da mulher, o que essa mulher busca, o que ela está buscando para depois você transformar ela por fora, no caso, ela vai começar a se vestir diante das perspectivas de vida dela, porque tem isso. Isso, sem perder a essência dela. Porque às vezes as pessoas pegam uma roupa na loja, experimentam, falam, ai, não ficou bom porque eu sou gorda, ai, o meu corpo tem que emagrecer e não é, não é por causa do corpo, é a modelagem do tecido, da blusa, da peça, que não foi feita de acordo com o corpo dela. Mas como ela não sabe o tipo físico dela, que corpo que é, ela não dá clareza para ela e fica sempre preocupando, ai, meu braço é gordo, por isso que não fica legal, ai, eu tenho barriga, não dá certo, ai, eu sou gorda, meu quadril é largo, então a gente que é mulher fica sempre culpando a gente mesmo e não, nem sempre é, a maioria das vezes é a modelagem da peça. Ou as vezes assim, o acessório, um acessório, ele pode mudar o caimento de uma peça, melhorar esse caimento? O acessório não melhora o caimento da peça, porque isso é na fabricação ou na costureira, mas o acessório pode levantar qualquer look, pode sair, tornar um look básico para um look chique ou melhor, né? Assim. Eu entendi, e assim, isso a gente não tinha conversado mesmo, tá fluindo aqui, pelo que eu tô percebendo, você respeita muito o gosto de cada uma das suas clientes, né? Que a gente fala coachee, mas na verdade, né? Pra ficar mais natural, né? A cliente que te aciona. O que que acontece? Por exemplo, que tem uma mulher que vai virar pra você e vai falar assim, Fabi, eu não gosto de verde. E de repente, o tom de pele dela pede um verde ali, mas você vai respeitar isso, não vai inserir o verde ali se ela dizer, se ela disser que não gosta, né? Não, é tudo de acordo com a cliente, com os gostos delas. Eu não vou colocar o meu gosto, por exemplo, em você, Simone. Vai ser, eu vou usar os seus gostos. Se você não gosta de verde, você não precisa usar o verde. Você pode usar outra cor que você mais gosta, mais identifica. Mas eu também vou te ensinar a usar a cor que você não gosta de maneira simples, fácil, pra que você vai se acostumando. Porque se você precisar usar algum elemento, algum acessório verde, você vai conseguir, mesmo você não gostando. E é facinho, porque é tudo técnica. Tudo técnica. Isso. Tudo técnica da Fabi Silva. Isso. Que bacana, que delícia, bom demais, viu? Olha, agora que vocês já estão sabendo aí, o que é uma coach de imagem, como funciona, chama a Fabi lá no direct dela, né? Eu vou passar aqui o endereço dela na rede social, no Insta, você localiza ela como arroba Fabi com Y, tá? Silva consultora. Repetindo, Fabi com Y, Silva consultora. E o telefone dela, que está sempre à disposição, como ela trabalha, ela vai te responder, né? Quando ela puder, 379-9855-3276. Segue ela lá. E além da própria, né? Da própria profissional, gente, eu mesma, particularmente, estou seguindo a Fabi e ela dá imensas, imensas dicas lá, através das redes sociais. Então, seguindo ela, sendo seguidora da Fabi, você já vai ter vontade de se vestir melhor, ou digamos, adequadamente, né? E vai ser uma mulher mais segura daqui pra frente. São 8 horas e 23 minutos, nós vamos atender agora os parceiros comerciais da Rádio Onda Oeste nesta manhã de sábado. Afinal de contas, sem eles, nosso trabalho não existe. Daqui a pouquinho, eu estou de volta com a Fabi Silva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Mulherada de Plantão, o programa Mulheres é o programa dedicado a você que busca a sua melhor versão, que está em busca de se melhorar como pessoa, como ser humano, né? De sair por aí, por aí, linda, esvoaçante. E é pra isso que eu trouxe, né? A Fabi Silva. Fabi, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite. Fabi, que é consultora e coach de imagem e estilo, né? Ela está concluindo aí o seu curso na Escola de Moda Cacavalcante de Portugal, Lisboa. Gente, como que você chegou nessa escola? Quem te contou sobre ela? Internet, fala! No YouTube, que eu conhecia ela. Não existia o Instagram. Eu já seguia ela, porque ela ensinava a vestir de maneira simples. e eu falava assim, eu quero isso, eu quero saber, vestir uma calça jeans, uma camiseta. Eu mereço. E ficar bonita. E eu não ficava. E fui, fui, até ela fazer a escola e eu poder entrar. Ah, que maravilha. É aquela história de merecer, né? De saber que a gente merece sempre o melhor da vida, não é? Isso. É muito bacana. Fabi, olha, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo que está gostoso. Uma hora é pouco, mas já dá pra mulherada aí, né? Conhecer seu trabalho e ter vontade de, é claro, de se melhorar, né? E saber que é possível ser, estar elegante em qualquer ocasião. Ó, gente, programa Mulheres é pra você, mulher de qualquer idade. A Fabi já falou sobre isso, né? Pra você que está com peso Y, X, Z, que a gente nem vai falar magra, gorda, né? Pra você, com a sua forma, com a sua melhor forma, a gente é capaz de ter a nossa melhor versão dentro da forma que a gente está, né? E sem pintar, sem perder, a não ser que ela queira por motivo de saúde ou mesmo assim, pessoal, né? Perder 20, 30, 15, mas não é pra isso que a Fabi está aqui, né? Não. Você vai tirar o melhor dessa mulher como ela é, do jeito que ela é. Isso. Falando disso, esse processo envolve também, né? Levantamento de crenças fortalecedoras e ressignificação de crenças limitantes, que a gente estava falando do peso. Isso. Fale pra gente, pra essa mulher que está te ouvindo, um pouco mais sobre isso. Sim. Isso a gente adquire quando é criança. Às vezes, uma palavrinha da mãe falou que lá ficou embutido e na sua fase adulta você não consegue avançar porque que lá está no seu subinconsciente. Isso que você fala acerca do corpo perfeito, idealização de imagem. Tudo. Porque a consultoria de imagem, cor, de estilo, você pode usar ela pra sua vida pessoal, profissional, pra qualquer área da sua vida. e a metodologia do coach também serve até pra emagrecimento. Pra quebrar, né? Isso. Você vai quebrando essas crenças, quebrando aquela fala negativa que ficou, né? Que fica aquele diálogo interno, por exemplo. A gente tem aqueles bloqueios internos, ah, eu sou gorda, ah, eu sou isso, ah, eu sou muito magra, ah, eu sou feia, ah, eu não tenho cabelo liso, ah, meu cabelo é enrolado, eu tenho muito peito, eu tenho pouco tempo, peito, eu tenho muita bunda. Então, a gente sempre acha que a gente não está no padrão de beleza que a sociedade impõe pra gente. E não, pelo contrário, você pode ser bonita do jeitinho que você é. O que falta mesmo é uma intervenção de uma profissional ali pra, de repente, desenvolver, né? Isso. Sozinha, a gente não consegue, porque tem que ter a metodologia e o autoconhecimento. E na escola, eu aprendi uma frase que eu levo pra vida. Quando a minha professora aqui, ela falou, eu não entendia muito bem, mas com o passar do tempo, eu fui vendo o que que é. Ela sempre fala, ninguém segura uma mulher segura. Com certeza. E eu ficava pensando nessa frase, essa frase ficava martelando na minha cabeça. Tanto que eu trago pra mim, pra minhas redes sociais, porque uma mulher segura de si, sabendo o que ela é, sabendo o que ela quer fazer, do que ela quer a paz, não existe obstáculo nenhum. Nenhuma opinião alheira, contrária, vai fazer ela desistir do objetivo dela. E ela vai chegar. Fácil, não é, né? A gente tem sacrifício, tem as dores, mas ela consegue chegar onde ela quer chegar. Independente do objetivo que seja. Você falou de sacrifícios, e aí me veio aqui. Todo mundo hoje corre muito. A gente corre, a gente luta contra o tempo, na verdade, né? A gente sempre, até fala que 24 horas é pouco, né? Pra gente trabalhar, dormir e atender todas as nossas, as nossas demandas pessoais e profissionais. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse sacrifício que você fala, a gente tem que saber que pra gente se vestir melhor, né? E obedecer aí, não é regras, né? Mas a todas as suas orientações, a partir do momento que a gente te contrata, eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo pra escolher a peça pro meu dia, o acessório, trabalhar aquela questão. Até começa ali, né? Acordar cedo pra fazer um belo café da manhã, pra gente tomar. A questão do autocuidado, né? Do amor próprio começa aí também. Isso. Que na verdade a gente não pode enxergar como sacrifício, né? Não. Mas no comecinho você vai ter um pouquinho de dificuldade. Você vai ter que pensar no seu look ou um dia anterior ou acordar um pouquinho mais cedo. Mas depois fica automático. Tipo, você não nasceu sabendo escavar os dentes. Mas agora você escava os dentes e você nem percebe. E fica limpinho. É automático. Então você escolhe o seu look. Por exemplo, eu agora, eu abro guardar a roupa, mentalizo ali na cabeça e isso, o que eu quero transmitir hoje para as pessoas? Ah, isso. Então eu já vou na cor, na modelagem correta e visto. É rápido. É menos de um minuto. Montar um look é como escovar um dente. Menos de um minuto. O que vai demorar um pouquinho é o processo de reeducação, né? Isso. Só isso. A gente pode chamar assim? Pode. Harmonização, reeducação. É a cliente que escolhe a palavra que ela gosta de ouvir. Do que se trata, já que eu falei, né? Do que se trata a harmonização para a aparência? Fabi? Sim. Isso é um modo técnico, é coloração pessoal. Ah, coloração. Isso. Eu vou analisar o seu tom e subtom de pele. Mas para que serve isso? Você não vai errar na maquiagem, no blush, na base. E também a gente faz o contraste. O que significa também? Contraste entre cabelo, sobrancelha, olhos e pele. Aí você... Tudo tem que combinar com tudo? Tudo. A gente já tem o contraste natural. Aí às vezes a gente quer mudar a cor do cabelo, fazer uma mecha e às vezes não fica legal porque a gente não usou o contraste natural que a gente já tem. Certamente deve ser por isso que quando a gente... Eu mesma, né? Às vezes você coloca um tom de peça, assim, num tom que a pessoa fala assim, nossa, Simoni, você está mais bronzeada. E na verdade eu nem me bronzeei. Na verdade, talvez aquele tom influenciou. Ou às vezes a pessoa... Eu já coloco outra peça que a pessoa fala, nossa, você está tão clarinha. Tem isso? Tem, porque às vezes você usou a cor que é da sua cartela. Ela harmoniza o seu rosto. Dá a impressão que você passou a maquiagem. Você fica iluminada, com a pele iluminada, saudável. Essa cartela explica pra gente porque a gente não entende, hein? O que funciona essa cartela de cores, né? Isso. Quando você passa pelo processo de coloração, você entende as cores que mais realçam a sua beleza, tirando as imperfeições da pele, uma manchinha, uma linha de expressão, ameniza até as rugas que a gente já tem no rosto. E com isso eu te forneço uma cartela que são as cores da sua cartela que vai realçar a sua beleza. E você pode usar essa cartela pra comprar as roupas das cores que realçam. Entendi. E isso, você trabalha tanto a coloração como a parte física da mulher. Isso. É tudo junto, né? O conjunto. Isso. Quem quiser fazer a consultoria completa pode fazer ou pode montar os combosinhos, o kit. Por exemplo, fala, Fabi, eu quero só a coloração e a técnica de montagem de looks. Aí pode fazer só isso. E pode ser presencial ou online. Ah, sim. Olha só, tem um comentário aqui da nossa ouvinte Vera. Olha, quando eu morava no Rio, bom dia pra você primeiro, né Vera? Obrigada aí por acompanhar o programa. Quando eu morava no Rio de Janeiro, era muito quente. Eu fui na costureira, pedi pra ela transformar todas as calças compridas em saias. Cada dia, eu colocava uma, era um desfile. Olha que ideia bacana. Isso, parabéns Vera, é isso mesmo. A Vera já pode customizar as roupas que a gente tem e gastando pouco dinheiro. A Vera já pode começar a te seguir que ela vai melhorar isso que ela já tem, né? Com certeza, ela vai gostar. Porque você deixou isso muito claro no início do programa e eu também vou bater nessa tecla, a gente não precisa tirar muito dinheiro da carteira pra poder se vestir bem. Não, eu ensino, não vai gastar dinheiro, eu ensino a usar o que você já tem no guarda-roupa de maneira fácil, simples e projetando a imagem que você quer. Show de bola. Essa é a Fabi Silva, consultora e também coach de imagem e estilo. Chama ela lá no arroba Fabi Silva, consultora, Fabi com Y ou pelo 37 que é o DDD 998553276. Bom dia, Piuí! Bom dia pra você em toda a região, você que nos ouve aí pelas nossas plataformas digitais, muito obrigada pela companhia, pela sintonia, você que já acordou ouvindo a Simone Oliveira e claro, esse bate-papo maravilhoso com a consultora de imagem e coach de estilo Fabi Silva. Programa Mulheres é pra essa mulher se renovar, né? É pra mulher tradicional, é pra mulher contemporânea, é pra mulher que tem dúvidas, dá pra eu me reinventar a essa altura do campeonato? Mulher que tá lá com seus 50, 60 e pode nascer uma nova mulher, uma nova Maria, uma nova Ana, não dá, dá pra gente fazer muita coisa com o auxílio da pessoa certa, porque a gente tem que tomar cuidado também com relação aos tipos de profissionais que existem no mercado, né? Antes de falar sobre isso, eu quero te dar os parabéns, Fabi, ela é ótima profissional, super competente, dedicada, a mensagem que chegou agora no nosso WhatsApp. Olha só, acompanho o trabalho dela e é fantástico ver a autoestima das pessoas, principalmente as mulheres que precisam tanto disso e eu vou recorrer aqui pra ver quem que é, é a Milene Goulart Santos. Oi, Mi! Ah, que linda também. Tá elogiando você, parabéns, parabéns Mi por acompanhar aí a Fabi, muito obrigada por também acompanhar o programa Mulheres, viu? Esse programa é pra você sempre, viu? Ouça! A Mi aí te dando os parabéns. Obrigada, Mi. Antes de passar aí pras próximas perguntas, já que eu falei, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Não é simplesmente porque o Instagram, ele oferece tanta coisa, a palma da nossa mão, tá tudo ali, é só no direct, né? Chamar, a pessoa responde, cobra aquele valor às vezes até alto, né? Isso. E de repente, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando acionar aí uma consultora, não é isso, Fabi? Sim, porque tem algumas que vestem a pessoa de um personagem e quando você se veste de um personagem, você não consegue levar isso pra vida toda. Geralmente, você consegue pra seis meses e com a Escola da Moda, o que a gente aprendeu é trabalhar com a essência da pessoa. Então, isso ela leva pra vida toda. A sua nova maneira de vestir e se comportar. Porque uma consultoria de imagem, coach de estilo, não é só sobre roupa. Vai muito além disso. É a transformação, é o autoconhecimento, é a autoestima. Ou seja, não dá pra você entrar lá no meu apartamento e fazer do meu closet, né? Ele com base na Simoni, locutora de rádio. É isso que você vai levar, né? Você vai abrir e vai pensar na Simoni mulher. O que essa mulher busca pro dia a dia também, né? Porque não é que eu sou uma personagem, eu sou uma profissional aqui. Mas acaba que as pessoas às vezes entendem dessa forma, né? Não dá pra gente ser uma mulher maravilha 24 horas. Não. Seria muito fácil, né? Seria. Porque a gente passa a melhor versão que a gente tem. Por exemplo, você conhece uma pessoa ou rede social, alguma coisa, e vocês marcam um encontro. você vai dar o seu melhor. Você vai tomar um banho, lavar o cabelo, escovar os dentinhos, passar uma maquiagem, vestir a melhor roupa, aquele perfume que fica guardado pra ocasiões especiais e vai encontrar lá com a pessoa que você tá afim de conhecer, né? Ou não, você não vai fazer nada disso. Vai de chinela havaiana, de bermudinha, camiseta furada, rasgada, homem, né? Com barba e vai chegar lá. Só se quiser sair fora, né? Não vai, a gente dá o melhor de si, né? Mas os cuidados, eles têm que ser mantidos sempre ao acionar uma profissional de imagem e estilo, né? Seja consultora, seja coach, sempre perguntar, né? O curso, aonde que fez, a formação da pessoa é importante, né? Tem que ter o certificado de Lisboa, porque senão não é 100% garantido. Não é uma transformação garantida. Olha só. E vamos então, a gente já tá no final, falta tão pouco tempo, né? Fabi, conta pra nós, é possível se vestir pra cada ocasião em ambiente de maneira adequada usando o que se tem no closet ou mesmo sem gastar muito dinheiro. Isso aí você já falou pra gente, né? Sim. Quais são esses benefícios, né? A partir do momento que a cliente te contrata, quais são os benefícios do seu trabalho pra nossa vida? Sim, é possível se vestir bem e gastando bem pouco. E se você tiver uma festa, um evento, a consultoria te ensina, você não fica saindo igual uma louca, comprando uma roupa pra determinado evento e depois nunca mais vai usar. Eu te ensino você a usar brilhos, paetês, que você pode usar em festas, né? No dress code adequado, mas também te ensino a usar durante o dia. Então, o que que o benefício é? Você para de comprar roupa à toa, né? Pra determinada ocasião, porque você já vai ter um guarda-roupa prático e versátil. Às vezes, faltam algumas peças essenciais que você ainda não tem. Mas, como me ajuda, você vai adquirindo essas peças ao pouco, assim, ao decorrer do seu tempo. Entendi. E isso vai te dando a liberdade de você poder montar looks. Looks durante o dia, pra passeio, pra eventos, que, né, que exigem brilho, alguma sofisticação. Você falou de evento, já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com metade das mulheres ou até mais que estão nos ouvindo. Aquela situação de evento social, a gente corre, compra lá um vestido, paga uma nota por ele, né, e aí você faz trocentas fotos, tem um novo evento e pensa, eu não posso ir novamente com o mesmo vestido. Aí eu vou lá, compro um novo vestido, gasto outra nota naquele vestido e eu vou fazendo coleção de vestidos que eu usei uma única vez ou duas vezes. Tem essa questão e é isso que você traz pra gente. Eu não tenho que gastar horrores com aquele vestido que eu vou usar uma única vez só porque o evento é social. Você sabendo quem você é e seu estilo, e comprando as peças corretas, né, que faz parte de você, da sua essência, do seu ambiente, você consegue pegar a sua roupa de trabalho pra um determinado dress code. Lógico, se for muito formal, né, for uma madrinha de casamento, não, aí não tem como, né? Não dá pra fugir, tem algumas ocasiões que não dá pra fugir. Mas a maioria das vezes você consegue ir ao evento usando o que você já tem aí dentro do seu guarda-roupa mesmo. Branco no casamento, a não ser a noiva, pode? Não, não pode, né? Porque quem tem que chamar a atenção, a beleza total, tem que estar voltada pra noiva. E nada próximo do branco também, imagina? Não, nem off-white, não pode. Ah, mesmo? Isso. Olha só, gente, já quero você, viu? Vamos chamar a Fabi, porque essa mulher tem muito a nos ensinar. Já não dá pra competir com a noiva, né? Coitada da noiva. Fica lá o ano todo se preparando. podemos adquirir peças que acompanham harmonicamente o nosso estilo definido de modo coordenado e financeiramente inteligente após contratar você. Sim, claro. E a gente tem o consumo consciente. A gente pode comprar roupas de brechó, mas não é comprar qualquer roupa, né? Eu vou te ensinar a modelagem, a qualidade da peça, se vale a pena, o custo-benefício. Tem que deixar o preconceito de lado, né? Isso, tem que usar a peça usada, né? É, eu uso, eu tenho bastante roupas que eu já comprei e pra mim elas estão em um estado perfeito e dá pra usar muito, gente. Tem que deixar o orgulho de lado. Já comprei peça em brechó com etiqueta. Eu também. Uma consultora de imagem como você, né? Consultoria, aliás. Uma consultoria de imagem da Fabi Silva é pra quem deseja melhorar, saber como colocar seus objetivos em prática e alcançar a realização de suas metas e excelência. Isso, exatamente. Eu te chamei, te contratei e aí você vai me ensinar a colocar tudo que eu tenho em mente em prática através do meu modo de me vestir. Mas a gente fala não só de roupa, né? Cabelo, tudo. Eu entrego tudo mastigadinho assim, prontinho pra vocês, ensino de maneira prática e fácil que você vai assimilar e conseguir aplicar isso durante a sua vida toda. O processo de consultoria dura três meses, mas aí depois você consegue fazer sozinha. Porque a imagem é tão importante quanto você ser uma boa pessoa ou uma boa profissional. Porque não adianta você só ser uma boa profissional, você tem que parecer ser uma boa profissional. E a imagem tá alinhada. Também não adianta você vestir uma roupa cara, sendo que o seu cabelo tá todo encebado, o rosto não tá lavado, as unhas tá ruídas, porque aí falam, ah, eu não tenho dinheiro pra investir em salão de beleza. Mas não precisa. Aprende a fazer em casa. A gente mesmo pode passar uma chapinha no cabelo, prender ele, não precisa usar ele solto sempre, pode prender. Essas dicas. Fazer um protetorzinho com cor, já dá um tom de pele mais vistoso, mais cuidado. E as pessoas que estão ao nosso lado, quando vê que a gente teve o cuidado de se cuidar mesmo pra gente, elas ficam felizes, porque isso transfere pras pessoas, fala, nossa, se aquela profissional cuidou, teve aquele cuidado pra cuidar, pra vir falar comigo, imagina o serviço dela, então, isso reflete. Eu tô aqui imaginando, financeiramente, quando eu te contrato, qualquer mulher consegue te contratar, agora falando financeiramente, porque os serviços que são contratados, você pode, você parcela o pacote todo, mas você pode fazer individual também o seu pacote, de acordo com, naquele momento, financeiro da mulher. Olha, Fabi, eu não tenho condições agora de pagar a consultoria total, mas você fraciona, explica pra gente como é que é fracionar a consultoria. Uma consultoria, ela é feita pra qualquer tipo de mulher, de uma faxineira a uma empresária, sem distinção de classe. É pra qualquer pessoa, qualquer uma. Condição financeira. Isso. E se você não tem condição de fazer a consultoria completa, pode fazer só a parte que lhe convém e a gente parcela de até 12 vezes. Olha só, então tudo é conversado, né? Isso, tudo. Ah, que bacana. É muito fácil. Só não faz quem não quer. Ou seja, é possível negociar esse pacote aí, né? Com certeza. Negociamos. Quais são os serviços mesmo que você, quando eu te contrato, que vem pra mim como coach, como sua cliente? Você vai descobrir, né, o seu tipo físico, qual é o seu tipo de corpo, facial, as cores que mais te favorecem, a coloração pessoal, a revitalização do closet, onde eu tiro tudo, limpo, organizo de forma prática e versátil. Tem o dia do personal shopper também, que a gente sai, não para comprar, para experimentar roupas que estão faltando no seu guarda-roupa e que você acha que não dá certo para o seu corpo. Que bacana. Tem a técnica de montagem de looks, porque vestir bem não é dom, é técnica, gente. É técnica e é fácil. É só aprender. Só. Só contratar a Fabi Silva. Que delícia. Eu ficaria aqui mais uma hora com você e tenho certeza que as nossas ouvintes também mais tempo em rádio. A gente está ali, o produtor já está avisando que nós estamos no finalzinho, Fabi, eu queria que você deixasse as suas últimas palavras aí para as nossas ouvintes queridíssimas, para fazê-las, para convencê-las, não só a contratar você, mas vamos chamar elas para ao menos te seguirem lá no Insta e aprenderem a se autocuidarem, a praticar a partir de hoje já o amor próprio e a começar ali com um calçado diferente, um acessório bacana que ela já possui, mas que está lá encostadinho, porque não usar, todo dia é dia de se vestir para você, mas se vestir bem. Isso. Eu falo para vocês se tornarem a melhor versão do dia, de você mesma, não se comparar com outra pessoa, se compare com você. E a mensagem que eu deixo é ninguém segura, uma mulher segura. Pense nessa frase, mulherada. Uau! Pois é, gente, agora que vocês já sabem o que é uma coach de imagem, como funciona esse processo e quais seus objetivos, o que você acha de fortalecer a sua imagem pessoal para alcançar seus objetivos. A coach de imagem Fabi Silva pode te ajudar. Fale com ela pelo 37998553276. No Insta, arroba? Fabi Silva, consultora. Ai, delícia! Obrigada, Fabi! Eu que agradeço, foi uma honra. Foi um prazer ter passado quase uma hora com você, tá? Deus abençoe muito a sua carreira e leve aí essa mulherada que está precisando tanto de você, mais cores, mais vida, né? Mais energia, mais alegria e o programa Mulheres está aqui sempre quando você precisar. Chama a gente! Muito obrigada! Eu que agradeço a todos vocês que participaram também. Muito obrigada a você!